Abraça o Sigma, deixe-nos mover! Vingador em pessoa. Aquele digno para portar grandes espadas carrega um grande poder, uma grande responsabilidade. Com opção menos treinada para esse local, possibilidade de ataque de magia, dano por frente da arma mais 25 e habilidade de grande espada de Soukan. Espera dano por segundo aí em alguma tropa. Mais um vampiro eliminado. A nação chamou. A arte da triangulação. A arte de uma salva de tiros com sucesso não é conhecida por onde mirar. É conhecida por saber onde exatamente o impacto será feito. E isso só um verdadeiramente habilidoso e o Erkstein que consegue ter maestria nisso. Alcança mais 8% para o exército, força de projeto mais 5% para o exército. Para as províncias. Que assim, eu vou sempre ouvi, me parecendo que eu vou precisar de uma salvação de uma salvação de uma salvação de transporte. E aqui eu vou colocar... Mas aqui eu vou colocar... Mas eu não esqueci de reduzir o desgaste que eu vou aumentar ainda mais a salvação de manutenção. Agora, o sol púrpura de Xereus, uma esfera colossal de bordas púrpuras se materializa. E aqueles que não escaparem de seu toque cristalino estarão amaldiçoados eternamente. Essa voz é a do Félix? É, né? Um ovo é um ovo. É. O que você bufa mesmo, meu jovem? O bufa é o quanto de dinheiro que eu ganho. Ah, ele reduz a manutenção de herói incorporado, tá? Ainda gerada na província. Esse cara que também é bom de deixar numa província que esteja gerando você dinheiro pra ficar de guarda. Cara, acho que eu vou confederar o Reikland, hein? Acho que chegou a hora. E a Horde Dourada também. Eu só com a Horde Dourada primeiro. Tá com oito. Vem, então. Eu poderia confederar esse jovem aqui também, mas não sei. O Império. É bom ver o irmão de Sun... Agora? É hora. Então... Não, eu vou esperar mais uns dois turnos, vai. Só que... Não vai ser muita coisa pra lidar, não tem. Uns dois turnos eu pego. Não esqueci nada, então. Fechou. Eu vou esperar mais uns dois turnos. Deixa eu ver qual que é o mod que você mandou aqui. Ah, tá. É, eu achei estranho esse daí, porque tem uma galera do Lost Factions mesmo, eu vi que tem um pessoal tanto do time do próprio Lost Factions que tá nesse mod aí, né, eu achei meio estranho, porque não entraria em conflito com o que já tem do Lost Factions, tipo o Grudge Bringer, por exemplo, ou é uma campanha à parte que eles criaram, então eu não cheguei a ler tudo, você vê as fotos. Como que a província Terra Rachadas tá dando 2.400 Gold? Ah, é porque eu sou um ótimo gerenciador, né, amigo? Dá licença. É, minha caravana não vai chegar nunca aqui, porque tem duas hordas de pirata andando no mar fora a facção da Sartosa inteira. A Sintra da Sintra da Sintra é uma pessoa capaz de fazer seus amigos e alíseos. Agora o Warfang também vai vir pra cima de mim, né? Caraca, ele alcança? Rolou! Pô, eu tinha clicado nos herdeiros e não estava alcançado não, hein? É, tá bom. Daqui a pouco eu volto com o full stack, aí eu quero ver se está cá de novo. Tem que limpar a bagunça que a Bretonha deixou para trás, para variar. Tá bom? Tchau. 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 Volta para Marimburgo que eu estou com saudade de dividir os 3.000 que eu estava ganhando O Empire! Eu vou marshalar os homens Para as províncias? Sim, um som de Hlan Eu vou marshalar os homens É hora Será que agora eles vão peitar? Minha influência está fraca Agora? Esse filme aqui no meio pode dar mais trabalho ainda Um... 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 A facção do Golden Magos é qual? É a Arábia. Não chegou ainda no Hammer 3. Ok, é isso. É isso. Ó, falou que aguenta, hein. Aguenta nada. Eu já vou querer matar meus dois espadachins. É, eu vou defender, vai, só pra ter gostinho de lutar no forte. Deixa até a Maca e controla esse daqui, velho. Ah, fica pra mim controla tudo pra variar. Bom, aqui eu sempre gosto de defender aqui porque é um funil muito bom de pegar os inimigos. O único problema é a parte aqui de trás, que eles podem acabar tentando passar. Apenas a gente coloca uma cavalaria aqui. Agora a gente está todo machucado aí, vou colocar um alarbadeiro em cada ponta. Um aqui, o outro aqui, o resto pode ficar aqui no meio. Maltões também. Maltões também. Maltões também. Maltões também. Prontos para a guerra. Sigmar comandos. Maltões também. Maltões também. Estão prontos! Beleza, Foguetes! Help blaster volle gun! Eles são prontos! Maltões! Maltões! Nós somos Sigmar deus! Maltões! Maltões também. Maltões também. Podemos fazer com ele. Sim? Blasphemia de morte. Maltão vem. Prontos para a guerra! Amethyst, uraldo. O que você pediu? A espada é de novo! Que tal? A espada é de novo! Especial! Especial! Elevante o cano! Pegue-se a máquina! O inimigo está trabalhando para o inimigo, tentando acertar minha bateria! Olhe! Pegue-se a máquina! Pegue-se a cabeça, cara! Pegue-se a caja dead! Pegue-se a cabeça, cara! J différem! Pegue-se a cabeça, cara! O inimigo está com o que? Sim, general! A espelha está em cima! Olhe para o espelho, castor! O espelho está em cima! O inimigo está em cima! Sim, general! A espelha está em cima! Olhe para o espelho, castor! Vem para as canções! Sim! Estou indo para o espelho! Sim! Escreve a munição! O inimigo está em cima! É verdade! Condições acertáveis! Vem ao seu estudo! Estou estando! Nós temos que chegar lá! Por Alryx! Cuidado ao Wizard! Cuidado! Cuidado, blaster! Sigmar, comando! Não quero tentar acertar esse fantasma, porque eles são muito rápidos. Até o problema de chegar aqui, eles fogem. Quero pegar essa galerinha aqui de trás. Guarda-tumba, piqueiro. Tá ótimo, pode tirar. Portãozinho abriu. A qualquer momento. 150. Fire! Só tá vendo um atirando, por que só tem um atirando? Tá bom. Não tem problema eles pegarem esses pontos aí. Eu curto bastante ter minhas carrocinhas. Demorei pra começar a gostar dela, né? Eu gosto bastante aqui. Pega o Krell, pega o Krell! Pega o Krell! Tchau! Devolver! Abre o Krell! Prompte-se-se com Ulrichsbraf. Pega o Krell! Em uma vez devolver! Abra a porta, atira qualquer coisa. Não deixa os zumbis atirarem! Atire! Colocou-se de uma poção falta para atirar, mas vocês não estão querendo, hein? Pegue a posição! Marcha, rapidamente marcha! Tudo bem, comece! O Senhor definitivamente ganha! Palmeiras! Com aquele arbadeiro, tudo vai segurando uma boa! Crel morreu, hein? Preparo para o combate! Nós vamos matar eles todos! Sua artilha está em cima! Com o Cuidado! Preparo para o combate! O inimigo ganha! O que o Espírito endura! Descobre! Elete o julgamento! Não! Veja! Essa é uma ordem! Spearman! Vem com Ulrichs Rath! Nós servimos a França! Vamos agora! A velocidade! Vem! A outra é a salvadora! Vem! Não se lembra! Vem! A ideia de atacar o portão que eu cunho aqui era boa, mas... A máquina, como sempre, ela não ajuda. Vem! 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 A gente vai aceitarот dinheiro aqui! Vai! Vem cá! Vem! Inscreva-se! Mas vai! Estrela! Em deputadas! Os powers! Vem! Coisa aí, já vimos o Super Atleto! Vem, agora outset! Mísseis vão voar! As armas primadas! Caste-o de espécie! Nós somos eleitos de Sigmar! É, acho que eu vou trazer um pessoalzinho pra cá, que ele tá vendo uma galerinha aqui. Pfff! 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 Tem de arqueiro que a gente já tá bem já. Trazer acho que até o maguinho pra cá. Vou jogar um Parasite dos Spectre aqui pra facilitar um pouco. O cara não morre. Pfff! 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 Pff! Pfff! 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 E aí E para cá você O meio está seu controle Sem ir para cá que o generador está vindo dali É o que mais foi a toda A facção é os bugs Principalmente projétil no geral Quando você pega o projétil para atirar em alguém Vamos supor que você acabou de andar um pouquinho para frente Para pegar uma visão melhor e acertar seu inimigo Aí você pega uma posição favorável Aqui dá para acertar Aí você manda ele atacar com a flecha Ele está de frente para o bicho Aí ele vai, vira o corpo para o lado Olha para cima, olha para baixo, olha para a esquerda Olha para a direita, olha para baixo de novo Aí sim ele puxa o arco Aí ele pensa de novo, ele olha para a direita mais uma vez Aí sim ele puxa a flecha Aí ele tipo assim, olha, ataca, ele vira e atira Atira Fica, sigmo, abenço Greatswords For Heldenhammer Take the ground Take the ground Acuse them Whoa Charge We are Sigma's ears Greatswords 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 So Nós Oh, Antônio! Oh, Antônio! Oh, Antônio! Oh, Antônio! Take that! It's... ...by the Emperor's will! Great songs! Oh! Boa Vamos pegar dinheiros aqui Boa 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 Eu te pedi bem-vindo, no nome do... O Empire é... Aproque-nos, amigo! Eu te pedi bem-vindo, no nome do Emperor! Será que vai? Nossa! Passou quase! Ele vai atacar esse daqui! Lichecida! A busca de Kemmler pelo conhecimento mais obscuro nunca chegará ao fim, mas o caminho a ser trilhado se tornou mais difícil. Eu estou em Kemmler. Recência feitiço, mais 10% pro exército. Experiente em campanhas. Aponte a qualquer lugar do mapa e esse indivíduo provavelmente o conhecerá com a palma de sua mão. Voltou em várias batalhas muito distantes da capital. Apenas de movimento em campanha mais 10%, desgaste menos 5% de baixo por qualquer tipo de desgaste pro exército e atributa o vigor perfeito. O que é o Grimm? Eu vou em seu nome. O que é o Grimm? O que é o Emperor? Ok. Combate em frente! Não tem muita armadura alta. Quero pegar os Misty Morton ali atrás. De boa, fica por aqui. Calação de guerra, pode ficar mais recuado se conseguir aí. Fica aqui você, aqui você. Vou usar essa pedra como proteção pro meu flanco esquerdo. O Maguinho fica aqui. O Maguinho fica aqui. Fica aqui. Fica atrás. Fica em Fica atrás. Fica atrás. Fico lá. Prontos! Prontos! Descobre! Vamos agora! A velocidade! Formação! Seguindo posição! Sigma corta! Nós somos Sigma! Pronto! Pegue a terra! Pegue a terra! Pronto! Nós esperamos suas ordens! Sigma corta! Pronto! Pronto! Sim, meu senhor! Sim, general! Vamos! Pronto! Pronto! Vamos! Pronto! Emper Christians! Pronto! Utrechas! Re cioèstando! Atenção! Muito bem! Para o Warhammer! A terra se apresenta! Para os Twintails que estão chegando! Prontos para engajar! Atenção! Vamos lá! Vamos lá! Nós somos o Sigmar dos Heiros! Sim, ele! Vem! Sigmar! Vem! 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 Infantil! Para o Emperor! Vem! 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 A batalha! Não se abençoe! Alvarez! E a velocidade! Nós seguimos o Imperador! Senhor, prontos para o Heldenhammer! A batalha! Prontos para o Heldenhammer! A batalha! A batalha! A batalha! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, general! O que é isso? Senhor! O que é isso? Meu garra! Mota! Pegue ele! Não se esqueça! O poder do Emperor! O poder do Elric! 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 Agora! Sigmar, chamo! Estão para a guerra! Outriders! Quickly! Take the ground! For the warhammer! Ready! Não se descanse! Outriders! Não precisa tirar por cima! Precisa tirar por cima! Não precisa tirar por cima! Ação! Esse general! Estão para o jogo! Pegando posição! Outriders! O Candy, Viva o Fosso Entre Vila! O H-senhar... O H-senhar, o H-senhar... Não para minhas ouvidas! Viva os rolos, venha! Ao menos, o H-senhar! Viva a presença! A verdadeira magia está soltada! Morte! Sim, general? Está fechado! Huntsman! Especialista supremo! Esclare eles! Para o Emperor! Outriders! Partiu, persegui E aí, Frox, boa noite! Cara, perdeu umas corzinhas já, hein? Até com o tempo acelerado o barulho do Relâmpago é legal! Vamos lá! Pode ser essa galera aqui! Vamos lá! Ataca de novo o Joel aqui! Agora! Posições de batalha! Estou se sentindo mergulhoso hoje! Huntsman general! Huntsman general! Tracker de distinção! A chama dos justos! Esse será o nosso chamado para as armas e símbolo! A chama dos nossos irmãos queimantes! Nós vamos manter a chama queimando até que o tempo de nossos juramentos esteja cumprido e o mundo esteja limpado das mazelas do caos! Apenas assim, nossas almas podem descansar em paz! E a chama que nós portamos como um dispositivo e assim as crias do caos irão temer a gente! Nós temos conhecido como os cavaleiros vingativos da lâmina purificadora! Vai dar uma habilidade aqui que dá debuff em área de defesa até corpo a corpo e liderança! Qual desse que eu quero agora? Não sei! Uh! Se torne a chama! Esse aqui é bom, hein! Conforme os pervertidos caem sobre a nossa foice escaldante, a justiça irá se acender ainda mais! Então a gente vai ganhar aqui velocidade mais 30% e retaliação de corpo a corpo 14% se a gente matar mais de 60 tropas! Esse é bom, velho! Vamos reduzir a chance de aumentar a reserva mágica! Nós sempre tínhamos a sua mão! Huntsman General! Garrison Dutis! Huntsman General! A gente vai ter essa média de views aí, cara! Porque... O resto eu já tinha, que era sub, horas feitas no mês... Tudo isso aí eu tinha! Valkmar 3! Ó, aqui a gente vai pra cá! Ele dá com intenções malignas aqui! E esse outro vem pra cá! Vamos ver pra qual lado que ele vai decidir correr! Falou o Edric! Boa noite! Falou pela presença aí! Eu vou marshalar os homens! Eu vou marshalar os homens! Mas 15% de munição para morteiros, canhões de navio, grandes canhões, bateria de foguetes e canhões de salvas! Aqui... Vamos botar o aterramento também! Por muito pouco eu não alcanço aqui o polo da pele negra, hein! Mas eu vou pra lá! Mas eu vou pra lá! Quanto mais rápido eu limpar essa região aqui, é melhor pra gente! Você honra-me! O que o Emperor precisa que ele já não pode encontrar em seu vaso? Eu não queria ter que pisar acima, mas você não me dá essas tropas, amigo! Ai, o que eu vou fazer? Ai, o que eu vou fazer? A chance seria uma coisa boa! O que o Emperor pediu? Eu não posso concordar! Onde está próximo? Demorei, mas eu lembrei que eu tinha que fazer isso aqui! Sala Capitular do Sol Ardente Os Cavaleiros do Sol Ardente dedicam-se à Myrmídia Sua enorme sala capitular é decorada à semelhança dela Elimina as finalidades de custo de recrutamento e manutenção com a unidade de Cavaleiros do Sol Ardente para todos os exércitos e permite recrutamento do senhor lendário Sigfrid Trappelfield Controle mais 4, mais 12 de capacidade para Cavaleiros do Sol Ardente mais 1 de nível de recrutamento para Rakesguard e todos os Cavaleiros de Províncias com opção menos 3, para atenção menos 5% para Cavaleiros do Império e Cavaleiros de Semigrifo Esse daqui... Ah, é bonzinho também, vai fazer! A Casa do Conselho de Caçadores Abaixo do Governo Governante um pequeno grupo de oficiais militares chamado dos Caçadores do Conselho controla a milícia de Talabirain a guarda da cidade e até as tropas mais baixas do exército Para se tornar um senhor caçador como Manfred Schultz um deve provar a sua proeza marcial e habilidades políticas mas também deve provar que você é um caçador habilidoso tendo rastreado e matando uma criatura perigosa na floresta os alvos incluem ursos, lynxes e porcos selvagens a pele do animal é vestida como um símbolo de honra e também abençoada pelos sacerdotes de Taal nível de recrutos mais 3 para generais caçadores para toda facção mais 5 de nível de recrutamento para caçadores mais 15% de redução do tempo de recarga e mais 10 de bônus contra grande para armadura dos caçadores e arqueiros Essa interface é do Armor 2, né? Qual é a interface? Um Oath é um Oath Um Oath é um Oath Um Peresse Ahmm... Não... Acho que é a única... Não, é do 3 mesmo A operação não é tão chique? Mas o que que tem de chique? Eu não entendi Ué O Sigma nos protege Ainda aqui! Direita-me! Eu vou até atualizar na meta aqui É hora? Senhor, mas... Menos que... Fale-me! Olá, estranho! Ok Acho que eu vou ter que acabar criando mesmo um alerta só do Larry Fix, porque a integração dele não funciona não É uma merda Ah, eu sempre esqueço Ah, aqui eu falei que ia montar um exército porque está vindo o cara aqui Não o Steine Não o Steine Ah, eu não estou aqui Ah, o chakra foi derrotado A Marta O chakra foi desculpa Sim, você sabe? A Marta 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 O Kare Vou ter que encher seu exército com umas tropas aí só para tentar defender essa bagaça aqui. Vou até ver onde eu consigo tirar dinheiro aqui. Só para recrutar mais umas tropas. Tira esse aqui da Silvânia. Onde mais? Pega só isso aqui para defender o que está aqui. Acho que já dá. Talvez. Mas só para garantir eu quero pegar aquela cavalaria também. Não quero cancelar as construções que eu preciso delas. Mas nesse turno acho que eu vou confederar a Ordem Dourada que eu falei que ia confederar. Eu acredito que nossos lidarão terão fruta, Fred. É o seu confederado na verdade? O Transmorph tá aqui, velho. Mas eu não consigo ver essa desgraça. O que? Sim? Salve-se em nome do SIGMAR. Tudo bem. Oi! Tira esse. Deixa a Forja. Tira esse. Deixa a Forja. Tira esse. Deixa a Forja. Tira esse. Colocou um cavaleiro bom aqui. Gostei. Tem um sacerdote que já é encaminhado Baltasar Gale, tchau Essa campanha não é sua, você não será usado O campeão da fé Eu vou fazer tudo para o Sigmar, quem chama? Que ordem? Eu serve o Sigmar Grave-me para o Sigmar Hannibal Barca O que? E o outro que está aqui, eu já vou botar também São Jorge, a lenda Sim, meu senhor Perfeito Perfeito O Sigmar O que o Emperor pediu? Cavaleiros Grifos Cavaleiros Grifos Para as províncias Para as províncias, em frente Eu vou marshalar os meninos Esponte Ganhar a propaganda É um esquema E pode deixar esse Pode deixar esse também Tem marca aqui Hum, então tira esse Ele tava com o Midenhaim também, né Tira esse, tira esse Que não tem sentido deixar aqui Ele já fez um negócio que libera A Nando My Waste, mas em Carroburgo Tem que fazer a construção aqui Que é essa daqui Tem dois marcos aqui Então tira esse aqui também Deixa só a guarnição Midenhaim com certeza tem marco também Nossa, a guarda teutogênica é só o Tier 5 Caralho Tá bom então Muita coisa não demolida aí Você pode ir embora Pronto para cair Infelizmente o Mago Elendário do Império Ele tá me protegendo Do Egil Cara, acho que eu olhei pra todos os lugares aqui Que eu confederei Vou dar um equipamento em você também Pra facilitar sua briga Vou dar um equipamento em você também Pra facilitar sua briga Manto branco de ouro que é bom Manto branco de ouro que é bom Manto branco de ouro que é bom Estandard de aço Bandeira imune à psicologia Corpo só menos 3 Linha de dano de campanha, sempre bom Esse daqui Esse daqui Só pra começar Esse daqui é 1400 pra pegar um desses E ele é anti-grande, eu com certeza preciso dessa cavalaria Um momento, um momento Sim, meu senhor Se bem que tem o semigrifo também, né? Que é muito bom Eu vou com o semigrifo A nação chamou Sim, meu senhor Para as províncias Ah, já fiz coisa pra caramba Passamos Ah, não sei Porque eu já usei esse mod da invasão do Carlos Nunca deu problema nesse ponto aí Até na campanha passada lá do Nagashi Apareceu tudo lá Scarbraid, Fast Tudo na facção do Arkham Mas aqui a invasão não chegou ainda Então não sei dizer Mas aqui a invasão não chegou 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 Mãe Mas aqui a invasão não chegou Mas aqui a invasão não chegou Entrou Mas aqui a invasão não chamou Amém. A gente só manda aqueles zaps, oops, um rápido quando passa o turno. Lúpio, ué. Pintar a armadura do Lúpio? Antes era a mais escura que eu me lembre. Por favor, hein, Pérez. Se não matar o Aegir no próximo turno... Para fortalecer o Império. Lúpio! Abraça o Sigmar, limpeza o Império! O resto pode mandar embora. Passou as truas no mar? Quem? Cadê? Ah, é minha caravana. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. O lugarzinho que você vai passar agora vai ser perigoso, né? A bendição do Sigmar está em você. Vamos sair. O Sigmar me dá força. A verdadeira do Sigmar, a tua palavra é minha caravana. Tá aqui, na posição dos livros. O cara com oito picos e lâmia estão aqui nessa região ainda. O resto tudo lá pro outro lado. Certo Você pode terminar de matar esse cara pra mim aqui, né, Zé? Nossa, a capa dele é um monte de esqueleto Doideira Agora você vai lá pra fronteira de Nordland Onde Norsk está atacando Aqui eu queria pegar um templado e jogar Kenhoff com você Vou terminar de conseguir o próximo turno na parada Antes de eu te mandar pra algum outro objetivo Exército do Bricks também vai lá pra brigar com o Norsk O Jean vai colocar aqui mais adição de manutenção Que exército poderia ganhar um sacerdote? Provavelmente o que eu vou colocar aqui do Sol? Um sacerdote já seria o suficiente Esse daqui Tá com dois heróis, não precisa de mais um Cleanse o Empire Aqui para servir Por Sigma Eu vivo para servir o Emperor Vamos fazer as marcas de Carroburgo primeiro Sala Capitular dos Cavaleiros Pantera As salas capitulares dos Cavaleiros Pantera Se situam no interior de Midland Embora possam ser encontradas destacamentos em vários exércitos do Império Vai liberar o senhor lendário Henrik von Torlichelm Controle mais quatro Capacidade mais doze para os Cavaleiros Pantera Adicionando um herói lendário Adicionando um herói lendário Aldrich von Carroburgo Defensor do... Oeste Reich, né Acho que é o... Parte oeste do Império O povo de recrutamento Clube de recrutamento menos 35% para os Cavaleiros do Império Nível dos Recrutos mais quatro para os Cavaleiros do Império E o outro negócio que eu tenho que fazer é esse daqui A Biblioteca Antiga Algumas milhas ao norte do Carroburgo Logo fora da vila de Tubinguem Permanece a casa fortificada Permanece uma casa fortificada Cercada por Moat Não sei o que é Moat Vamos lá, mais uma palavra para aprender Por que as pessoas usam palavras difíceis em inglês Para disputar nossa vida, né Será que é Moat, floresta, arbustos, não sei Moat Fosso Fosso, fosso, fosso Então tá bom Cercada por um fosso Essa é a base da Biblioteca e Repositório de Sabedoria e Magia Ou a Biblioteca Anciã, como é a melhor conhecida Ou antiga, melhor, né A Biblioteca existe para coletar e estudar qualquer material Que exista no mundo De tradições filosóficas e religiões E também história e desenvolvimento de magia Em tempos antes de teclas e a fundação da escola de magia Ok, eu uso a taxa de pesquisa ali, 15%, isso é bom Começar a guarnição aqui primeiro, não é importante Acho que vou fazer o negócio dos calunhos Pantera aqui, então acho que não precisa demais Vai ficar muito leve Pantera Vou fazer a guarnição Se eu sentir falta, eu faço a parada depois Então? Sim, meu lord Sim, sim Vamos atacar o poto da Pedra Negra agora Acabar de vez com esses mortos-vivos de Henry Kemmler É bom que eu não precise nem lutar, porque eu tô com preguiça mesmo Eu tô só o exército dele que tá aqui O que o imperio pediu? Eu vou marshalar os homens, é hora Quem chama? Quem chama? O imperio Sim? Eu vou lembrar Eu vou lembrar Quilha e sword Sim, meu lord Finalizar o trabalho Então... Cavaleiros da Rosa Negra É isso que é bom quanto é que é morto-vivo? Não O que é que é morto-vivo? Rapaz, é todo Cavaleiro que eu fico até confuso Cavaleiros grifo Acho que eu vou pegar esse cara aqui Caro Pronto O que o imperio pediu? Para as províncias Continuar Precisa Seja Que é bom contra a Cavalaria Tem que achar onde que é Os calos de morro principal Eles só ficam Eles é bom também Porque eles deixam os aliados Em monopsicologia Mas tinha um especificamente que atrapalhava a morto-vivo Eu só esqueci qual que é É o grifo vermelho ou não Guarda grifo também não Eu realmente não lembro qual que é Nossa, eu não fiz nada na pirâmide Negra de Nagashi Só deixei mofando aqui Do sol ele é bom porque ele tem dor de fogo Mas é o outro que tá na minha cabeça Era um que tirava o status de morto-vivo Era bem interessante A nação chama Honrava por servir O Império Muitas coisas sendo construídas Muita coisa pra fazer Tem que fazer isso daqui também Bom Liberar os cavaleiros do sol dourado Ouro dourado Não, eu falei tudo errado Do leão dourado Caralho, tá difícil O Império Tem dois exércitos aqui, velho Dá pra matar Qualquer coisa eu vou voltar aí Com o Grande Marechal aqui Tem que ajudar os caras a bater Nos Horta Breton É um pouco demais Por hora eu tiro esse carinha aqui A gente vai fazer uma repaginada aí É, eu não tô contando muito não Eu realmente não tinha como mandar exércitos pra lá agora Mas agora eu tô mandando Vou mandar dois pra lá Aí vamos ver o que que dá Mas eu realmente não queria invadir Norsk Eu queria assim, né Aquele imorrível pra mim Só pra estabilizar já vai ser um saco Peace É, provavelmente se eu for entrar em North vai ser isso mesmo, vou passar a cidade pra ouvir, que pra mim não compensa. Ah, o cara não vai deixar o recrutar nem fudendo, mano. Ah, o cara não vai deixar o recrutar nem fudendo, mano. Não vai deixar o recrutar nem fudendo, mano. Não vai deixar o recrutar nem fudendo, mano. Opa Tá de boa É o Quick saindo pra cima dele O nosso Quick pegou toda essa região aqui Vai ser mais uma longa jornada de brigar com ratos O Imperio matou o exército do Eagle, hein? E o outro sai correndo Esperto Pô, era dois exércitos contra um, né? Não tinha como eu morrer ali Ele também tinha o Senhor Lendário ajudando O facçãozinha chata de morrer, né? Beleza, Legião da Cova caiu Vamos meter o pé agora Não tinha como eu morrer Não tinha como eu morrer Não tinha como eu morrer O rugido do leão O rugido do leão é o pedaço de canhão mais efetivo e assustador de Doom Ele consegue mirar... Ele mira mais longe de qualquer outra coisa e a sua precisão é inigualável Só acredito vendo Vamos ver Se eu errar a skill, o texto tá errado Pode colocar esse daqui Pode colocar esse daqui Pode colocar esse daqui Certo Volkmar Certo Volkmar Você tem que descer pra cá pra gente terminar de bater nesse Spimer Certo Certo Volkmar Você tem que descer pra cá pra gente terminar de bater nesse Spimer Esses Caçadores de Sigmar Esse exército tem que ser tematizado de emboscada Não parece ser muito bom, mas... Vamos ver qual é O que? Não Não Estou envolvido por fãs Vai ter que pegar esse cara aqui por enquanto né Já que o cara tá vindo pra cima Mais gente Não seja feito Não seja fã Eu serve o Heldonhaber Minha jornada começa Tem Templar Agent Gakenhoff É esse que eu quero Mas me falta dinheiro E eu acho que eu liberei o cara do sol também né É Eu vou deixar ele na província que eu vou montar o exército dele Pra ficar no jeito Ahn... Tira esse aqui de Mirensteg por hora A arte da guerra A arte da guerra É Escrito por um general lendário catayano Sun Tzu Não é preciso que existe a arte da guerra no jogo de Mirensteg A arte da guerra é reverenciada como uma prática de conselho É... Em táticas de guerra e batalhas O conhecimento É aprendido através da ordem do... Do sol É... Para que eles possam se aperfeiçoar na arte da guerra Permite reposição em território estrangeiro Pro exército do senhor Linha de visão de campanha mais 15% Reposição de baixa mais 5% Tem habilidade passiva A arte da guerra Vai dar atacor para cor mais 5% E retaliação de vestida para os aliados Tá esse aqui Já tem o nome aqui perfeito Referência ao nosso querido RPG aí Infelizmente não vai ser a Kalixto né Porque aqui não tem senhor do império e mulher Mas... Ou Kalixto aí O que é o emperor? É hora Foi pra gente buffar os cavaleiros do sol que estão aqui Dando armadura e bono de vestida mais 9 pra eles Que haveria mais 9 pra eles Só dar uma segurada aqui Eu to montando tudo o deserto ao mesmo tempo Que não sobra dinheiro pra fazer nada A situação tá foda Hum 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 Chilou a tortinha, tá embaçada, hein Então... Vem, amigo. Eu vou... Café etano. Tracker de distinção. Salve, amigo. Tudo bem. Guarda-se. Sim. O grande rei Lord Bezer, dos Gnoblers, que fez a cor, conversou comigo. Acho que eu não sou digno de fazer comércio com uma pessoa tão ilustre quanto ele. Wanrag, aleluia ao seu emperor, Manlings. Sim. Já consegui pegar mais uns 10k aqui de boa. Mais comércio, sempre bom também. Carac Ziffle. Eu não pretendo matar a Carac Ziffle. E o que pode fazer para você neste bom dia? Tudo bem. Agora não tem mais recurso. Salve, Marcos. Ok. Ok. Cidade, comando. Com o Heldenhammer. Com o Heldenhammer. Agora... Abraça o Sigma. Com o Heldenhammer. 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 Se não, por isso não está garantido. Mas não será fácil. Na verdade, põe a espalhada do Tormentador, que é um debuff muito bom. A fênix com o diamante também seria maravilhoso, já que você tem esse título do monstro de ferro, ajudar seus aliados a tancar mais, não seria nada ruim. E também tem esse daqui, que é muito bom que eu ganhei agora com o segundo livro, que me dá bônus ao voltar contra a Breton, que vai ser extremamente útil. Mentira, é mais por causa da liderança contra a costa mesmo, que é o que a gente precisa. A próxima turno vai liberar mais um senhor lendário aí, que é o senhor de... Carroburgo, né? Vamo lá. Muita coisa acontecendo, muita coisa pra contacolar, mas é isso. Esse aí está indo até Norsk lá pra mim. Muito cuidado, meu jovem, as terras estão perigosas. Ih, quem é esse Adelbert? Tem que bater esse cara embora, mano. Zé também está indo para lá. Vá, Zé. Que os deuses o protejam. Claro! Claro! Ha! Minha féria põe brilhante! Aproque-nos, amigo, e faça sua oferta. Não tem que bater a bola. Agora, vamos lá. Agora, vamos lá. Para onde temos a bola, vamos lá. E vamos lá. Para onde temos a bola. O segundo. Bora! Bora! Tá, atacou de novo, poucas baixas, mas o jogo quer tirar meu espadachim, velho, né? Vai ficar complicado, né? Ogros e esqueletos. Ah, de boa, velho. O importante que a exerteiro morra. Não cancelar meu recrutamento também, mas acho que ele vai cancelar. Seria ótimo. Eu nem sei o que mudou do cara que assumiu esse mod de gerações diplomáticas aí, velho. Ah, que ele colocou suporte. Aí, realmente. Não tem como, né, cara? Quando você tem um mod que é extremamente popular, velho, e vem outros também extremamente populares, você tem que fazer compatibilidade, velho. A galera vai pedir alguma hora. Olá? Amém. É, falta agora fazer compatibilidade com o Nagashi, né? Na moral, velho. É, como é que eu vou defender isso aqui, velho? Cara, eu vou tentar lutar só porque eu tenho Cavaleiro do Reino. E o exército dele é praticamente projétil. Eu vou tentar, só pra tentar não perder a cara agora, mas acho que não vai dar não. Vamos ver o que dá pra fazer aqui, né, meus amigos? Porque a situação não vai ser fácil. Eu só queria vender minhas muambas, hein, pai? Com licença! Vem! Finiante! Acabando! Com velocidade! Knights do Reino! Agora que ele tem dois relâmpago, quanto meu morteiro bosta, né? Até eu chegar lá perto. Entendido! Nós obedecemos! Zadora do Reino! Dem eu! Vou escapar o reforço! Estamos emulation! Crija, possa ser! O ugru roedor é uma ameaça intensa para o Cavaleiro do Reino, ai realmente estamos fodidos Crija!!! O que é isso? Pega, 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 pega. Sobrou nenhum morteiro vivo. Pode ser que eu não ganhe a batalha, mas a próxima caravana que passar vai estar mais fácil, já que esse exército não recruta. Olha só! O que ele faz ela? Olha só! Boa! 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 Recompensar! Sua! Sua! Take position! Trabalha! Movin' a base! Call our lady! With heads! Movin' a base! Swiftly! Spongebob! We are ready! Take the ground! We are ready to go! We are ready to go! Understand? Fools! Snipe them! We are ready to go! Pulse heads! Slay them! With heads! No way! No way! We are ready to go! I can't do it! I can't do it! I can't do it! I can't do it! Charge! Listen! Go! Chegou o Corredor Letal ali! I can't do it! 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 It will be done! For the Emperor! Quick march! Formation! March! Puritan Bowman! Yes! High! Rose! Shields high! Fire! Nice and vie先! Knights of the Iron! Fire! Shields high! Fire! Fire! Ami can organisation! All sad! Voy zan the Keg destroy it! aska선 Treden! For influenza hammer! Go! Atenção! Pode não! Atenção! O que o Sigma nos guia? Atenção! 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 Sim senhor! Atenção! 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 Os Knights do Ano! Eu sempre tento Atenção! 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 Não! Simba! Reserva! Fale! Sim, General? Não! Imediatamente! O Senhor! O Senhor! Não, não, não! O Senhor! O Senhor! O Senhor! Fale, senhora! E a Bretonnia! Simba! Reserva! Por favor, mata a roda da morte pra finalizar, pelo menos. Isso aqui é tão bom! Eu amo meu vôo! Essa batalha é pra mostrar o quão difícil vai ser mercador no... Eu vou pegar o Hammer. Falta só um pouquinho, por favor! Não corro ainda! Só um tequinho! Não, não, não! Falta só 400! Por favor! Por favor! Só 400, cara! Puxa o Bolin! O que será morto? Seja! Pronto! Puxa! 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 A CIDADE NO BRASIL